E aí, Troll, tudo bem? Tudo bem uma porra. O que você acha que está fazendo? Fazendo o que você é incapaz de fazer, Troll, ser gentil. Você está enchendo a bola daquela perua para ganhar o concurso. E por que você acha que eu faria isso? Ele não precisa fazer isso, homem careca ser horrível, azul escuro se já... Ora, calça. Não preciso de presentes para agradar alguém. Você nem tem dinheiro para isso. Saibam que o poderoso Troll tem muito charme. Charme. Você está brincando, né? Ah, é assim, hein? Pois eu vou mostrar para vocês. Flatonélia. É você mesmo? Sou eu. Sim. Na verdade, uma Flatonélia bem melhorada. Meu negócio ficou tão duro que até doeu. Puxa, você se tornou uma grande mulher. Literalmente. Obrigado. Agora tem assuntos pendentes a resolver. Portanto, é melhor começar a botar seu negócio grande para funcionar. Eita, porra. Nem passava mais isso na minha cabeçuda. Vamos lá. E par de desculpas esfarrapadas. Ofélia. Ofélia. Poderia me ajudar? Afinal, você é bissexual. É. Estou vendo que o dia de hoje vai ser longo. Hoje eu estou a turra. Porra. Aquelas duas acabaram não assistindo nossa transa. Puxa, dei tudo de mim nessa foda. Foi mais piranha que normal. E elas nem mesmo quiseram participar. Acho que nosso estilo de sexo foi demais para elas. Avisem para as anjas que estou pronta. Ver isso acabou de me tirar o tesão. Tia Lesbos. Que caralhos é isso? Segui o conselho daquelas anjas peladas e me vesti adequadamente. Quando chegar ao céu, tirarei essa roupa. Essas suas anjas imaginárias estão te deixando maluca. Pelo menos não fico parecendo uma piranha loura. Mas as nossas piranhas são reais. Precisa de uma urgentemente. Ela precisa é de psiquiatra. Vocês vão ver. Venham. Anjas, estou pronta. Vamos lá. O vestido é lindo. Sabia que meu tesão voltou.